Esposa Robô chegará à África em novembro de 2023. Olá, eu sou Mose Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. De acordo com um relatório partilhado com o CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, a sua empresa está na fase final de fazer uma esposa robô. O robô Wives será lançado em setembro de 2023 e chegará à África em novembro do mesmo ano. O robô Wives usará pilhas que duram por um círculo menstrual. As baterias serão carregadas apenas durante os três dias completos e funcionam durante o mês. A esposa robô vai exigir uma senha padrão ou impressão digital, caso queiras partilhar algumas experiências com ela. E em relação ao preço deste robô, vai custar cerca de 3.144 dólares, dependendo das especializações. E vale aqui realçar que a esposa robô vai possuir capacidade de fazer sexo com os humanos.